Plantão Geminas, TV online, oferecimento O valor de uma descoberta não tem preço Colégio Dom Inácio, a gente sabe o que faz 8 de novembro é o dia do grande lançamento do loteamento Jardim Aeroporto Guaxupé Pagamentos super facilitados sem comprovar renda Com parcelas a partir de 349 reais Disque 353551-6752 Na manhã desta terça-feira, 11 de novembro A polícia militar localizou um veículo Volkswagen Santana 2000 Que foi furtado na cidade de São José do Urpardo na tarde de ontem Segundo os policiais, os documentos do carro foram localizados próximo a Tapiratiba Deixando suspeitas que o veículo teria sido levado para Guaxupé ou Caconde Durante patrulhamento pela cidade, na rua Professora Carmelita Gessirino No bairro Colmeia, o Santana foi localizado em frente a uma residência E na revista, no interior do automóvel, foi encontrado o documento do fórum Onde constava que Brian Lucas Ferreira, de 25 anos, se apresentou no fórum da cidade Por ter passagens pela polícia O carro estava estacionado na porta da sua casa Diante dos fatos, os policiais prenderam Brian em flagrante E ainda alertaram que, durante o furto na tarde de ontem Um outro Santana Vermelho deu cobertura aos meliantes O valor de uma descoberta não tem preço Colégio Dom Inácio, a gente sabe o que faz 8 de novembro é o dia do grande lançamento do loteamento Jardim Aeroporto Guaxupé Pagamentos super facilitados, sem comprovar renda Com parcelas a partir de R$ 349,00 Disque 353551-6752 Pagamentos super facilitados, sem comprovar renda Então já tchau! Agora já tchau! Tchau!